Ah, não. Merda, o que aconteceu? Ele sumiu! Tarde demais. Quieto. Nós temos que ir agora mesmo. Temos que achar o Josh, ele pode estar por aí. Primeiro, o Indigo vai te deixar imóvel. E depois, vai arrancar toda a pele do seu corpo inteiro, pedaço por pedaço. Então, ele te deixa vivo e consciente, enquanto devora seus órgãos de cada vez. O Indigo tem fome, né? Vamos agora. Quem ainda pode estar por perto. Então, bora gente, continuar? É gente, tem que ficar, tem que se esforçar pra ficar quieto mesmo. Ainda, hein? Ah, é, o jogo tinha crachato, velho. Agora eu lembrei porque que eu parei aqui. Lembrei agora. Estamos vulneráveis. Temos que sair daqui. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ah, merda. Caralho, que susto. Ah, o cara tem como ficar vivo? Não é capaz não, né? Não é. Toma. Toma. Receba. Ah, ah, ah. Ah, merda. Ele quer meu anel, gente. Eita, será que eu já ia ter feito isso? Eu não posso ver o negócio vermelho explosivo que eu quero atirar, velho. É mais forte que eu. Quase fiz merda, velho. Por favor, Fetchley. Acho que tinha uma cena dela não abrir aí, velho. Não lembro como pega, mas tem. Caralho, mano. Parece um aquário mesmo, né? Esse bicho aí, mano. Igualzinho. Se botar um óculos. Olha lá, de algum jeito o cara com raiva dele, né? A coisa tá feia agora. Mais do que feia. Chris, cadê o cara do lança-chamas? Ah, é. Ele... Não sobreviveu? O que aconteceu? A coisa... Retalhou ele inteiro. Bem na minha frente. Bem na minha frente. Meu Deus. Ok. São todas as portas? Sim. Tem certeza. O que você tá procurando? Outra saída. Mike, não acho isso uma boa ideia. Vamos ficar quietos bem aqui até amanhecer. Ou até estarmos seguros. Ah, é? Todas embrulhadas que nem presente com lacinho pra aquela coisa retalhar na manhã de Natal? Alguém vai nos resgatar de manhã. Não parece certa disso. É o que vai acontecer, né, Emily? É... Quer dizer... Né? Fiquem esperando. Gente. Posso pedir uma coisa pra vocês? Josh. Ele deve ter. Josh? Um de seus truques. Ótimo. Ótimo. Se aquela coisa maldita pegou o Josh, então... Estamos sem sorte. Eu não sei, Mike. É possível. O que é possível? Ah, ela pode ter levado ele pra mina. O quê? Eu vi umas coisas horríveis lá embaixo e eu acho que é lá que a coisa vive. Eu vi... Hum? Emily. O quê? Foda-se. Eu vou pegar a chave bem no maldito quarto daquela coisa e depois vamos todos sair daqui. E aí ligou, pai. Emily, o que é isso? Ah, é... A bolsa do velhote. Isso é um mapa? O cara tava preparado pra tudo. Mais ou menos. O que é esse lugar? Ai, meu Deus. Peraí, peraí. O que é aquilo? Eu estive lá. Foi horrível. Vocês teve? Teve um desabamento nos anos 50, acho, e os mineradores ficaram presos lá. Ai, meu Deus. Caralho, quase. Tinha um repórter e ele descobriu que tava rolando tipo um grande esquema. Achei essas plantas. Sabiam que a mina era perigosa, mas deixaram os mineradores trabalhando. E... Não tenho certeza o que significa, mas achei uma cadeira coberta com sangue seco. Parece que alguém foi torturado. Michael, eu gostaria de me concentrar em como a gente vai se mandar daqui. Por favor! Só tô dizendo, é estranho. Muita coisa maluca já aconteceu aqui. O estranho é que tem um túnel indo do chalé até o sanatório. Entende? Foi assim que eu voltei aqui. Eu vi isso quando eu tava lá embaixo. É lá onde ele vive. Merda! Merda, merda! Vocês sabem o que fazer. Tá. Ninguém sai. Ok? Não é seguro lá fora. Eu volto logo. Eu achei que... Que ele ia nos ajudar. O cara do lança-chamas? Agora não temos chance. Não, galera. Só quer dizer que temos que ser durões. Temos que fazer isso sozinhos. Não sei se eu consigo. Aqui, ó. Vendigo. Cara, o velhinho durou um monte de tempo, né? Morreu agora só porque assim... Esse cara é meio obcecado. Ô, caralho. Eu ia ler. Ué. Tá, peraí. Poucos homens se atreveram a caçar os wendigos. Sou o único homem que já conseguiu mantê-los sob controle. Guarde estas palavras ou morrerá. Ué? Sua morte não será a última. Os wendigos devem ser contidos. O wendigo surge do canibalismo. Quando o humano está desesperado e anseia por comida. Preso na montanha. Nas nevascas ferozes. Quando ele não come nada por vários dias. O espírito do wendigo irá começar a possuí-lo. Mesmo o homem mais forte não resiste. Ele irá matar sem remorso. Geralmente, os companheiros que viajam com ele. Ele irá comer a carne crua de seus corpos. Eu já vi isso acontecer muitos anos atrás. Anseio por carne que não pode ser saciado. E a mudança começa. Os olhos primeiro. Ficam leitosos e brancos. Depois os dentes se tornam longos como presas. A criatura cresce e a pele estica. Um aquário com meus amigos dele mineiros lá. Havia uma tribo que vivia nessas montanhas. Os Kree. Seus xamãs contavam histórias de uma criatura alta. Nascida no... Tem muita história nisso aqui. É né? Vamos parar de ler então. Xamãs nascida de... Porra, por que ela fez isso aí? Agora me perdi. Nascida no gelo, a tribo respeitava a montanha e todos os animais que viviam nela. As montanhas... A montanha se tornou sagrada para os Kree. Cada animal também se tornou sagrado. Os Kree acreditavam que trazia má sorte e feriam um animal na montanha. E caçavam em outros lugares. Em 1893, os mineradores chegaram. Eles encontraram estanho e depois traços de rádio. Eles mineraram fundo na montanha sagrada. Os Kree dizem que a montanha chorou. E que o espírito foi solto. Porra, rapaz. E tá foda também. Os olhos do mendigo se transformaram. Eles se tornam apurados e sombrios. O mendigo percebe o movimento. Isso diz que como os mendigos são mutantes de humanos. Quando nos caçam, sabem como imitar perfeitamente a sua presa. Cara. Acho que ela resumiu aí para nós, né? Aí ele matou. Legal. Rapaz, espera aí, velho. Rituais dos xamãs para a corona. Encontrei artefatos nativos na montanha. Copiei tótens. Várias ervas. Copiei seus desenhos. É isso aí. Sobre os mendigos aí, gente. Top. Ela resumiu para nós. Não, 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 não. O que? O que é isso? O que está dizendo? Ai, Luke. E a mente? Deixa eu ver isso. Merda. Merda, merda. Temos que achar o Mike. Tipo agora. Mano. 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 Mas a história desses mendigos existe, né? Na vida real, né? Tem que tomar cuidado, hein? Oh, Joshua. Olha o Joshua aí. Ah, Joshua. Você é bem-vindo. Por causa de suas escolhas, as pessoas morreram. Eu não sei o que é pior, provocar propositadamente eventos que levam à morte de alguém ou permitir passivamente que uma tragédia ocorra. Por que não pode mexer um dedo para ajudar alguém? Lembra do ano passado? Hã? Como deixou suas irmãs morrerem? Não fez nada para ajudar. Paralisado pelo seu medo egoísta. Enquanto uma ameaça real se aproximava, tudo tem que ser você, Josh. É sempre, sempre você. Porra, Josh. Tem um final novo para ele, velho. Eu tenho que saber como fazer. Depois eu vou dar um final. E seus amigos, como suas irmãs, abandonaram você. Está sozinho. Pode sentir o quão fria sua solidão se tornou? Hã? Por que você os feriu? Joshua, por que você os feriu? Eles me feriram? Eles não te feriram, Joshua. Não intencionalmente. Mas feriram. Cometeram um erro imbecil. E a tragédia se abateu sobre suas irmãs. Eles não pretendiam que isso acontecesse. Só aconteceu. Cara, isso... E eles se arrependeram. A menos até submetê-los à sua noite de tortura. Só um jogo? Para o seu próprio bem, Joshua. Espero que encontre a redenção. Estou achando que isso aqui que talvez tenha para fazer certo para fazer o final dele, se pá. Ele deu efeito borboleta. Eu acho que não tinha isso, mas não vou afirmar nada. Porque, né? Vou lá lembrar. Karma! Ih, rapaz. Então, eu estava tentando lembrar por que eu não zerei o anti-dall logo de cara lá, mas aí... o jogo crashou na minha cara, né? É foda, né? Então, gente. Eu estava na dúvida se era um remaster ou remake, mas esse jogo aqui é um remake mesmo. Se trocaram até o motor gráfico, aí mudou, né? As cores do modelo dos personagens, até ângulo de câmera, essas paradas aí. Aí, tipo, eu acho que até a cena no início lá realmente é diferente. Eu achei que era só um remaster, tá ligado? Mas não, é um remake mesmo. É isso aí. A galera não está muito feliz que ninguém pediu, Apesar de eu achar muito bom também, não é um dos jogos que assim eu falo, nossa! É, é. Como precisa, né? De uma atualização esse jogo. Mas ele nem tinha saído para o PC, né? Então, acho que um tapinha assim no visual, fazer um remaster e por um... deixar um preço bem acessível, né? Acho que está bom já. Porque o jogo não envelheceu mal não, cara. Os homens do milagre. Acho que um tapinha assim no... né? No visual tal, vender baratinho no PC. Mas deve ter feito para não ser alguma... Não, mas isso aqui não tem continuação não. Continuação, assim, os jogos da... Supermassive lá já teve, né? Os... Os... Anthology lá, The Crying, né? O agora saiu o Frank Stone recentemente. Ah, esse joguinho aqui, pô, dá para jogar aí tranquilo, né? Ele saiu bem para caramba. Puta merda! Hã? O que aconteceu com os lobos? Fazer esse tipo de remake que dá menos trabalho? Não. O que dá menos trabalho é fazer um remaster? Aqui eles tiveram o trabalho de ter que trocar a engine e tudo, um monte de coisa, tá, né? Tiveram bem mais trabalho, até. Se os caras só metem um remaster, acho que já está bom, dá para deixar até mais barato. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu para discutir, assim, estratégia dos caras, né? Mas, enfim. Vai ter um filme, né? Do Until Dawn, não vai? Alguma coisa assim. Podia lançar junto, né? Na mesma época. Passo nem ideia de onde eu tenho que ir. Ah, então. Faria sentido, né? Eu nem lembrava do filme mais, só para você ter uma ideia. Agora que você falou, tá ligado? Podia ter lançado junto com o filme, aproveitar o... o marketing, né? Um fazer o marketing para o outro. Sei lá, né, velho? Bom, mas os caras lá que ganham muito dinheiro, né? Para pensar essas coisas. Então, eles devem saber o que estão fazendo, né? É foda lançar um filme disso aqui, né? Porque, pô, o negócio já é um filme, né? Basicamente, que você escolhe as paradas, né? Sei lá, né? Para mim, isso aqui, eu sempre vejo como um filme interativo. Só preciso de uma multidão para o linchamento. Que graça que vai ter aqui, tipo, vai ter... Você não vai fazer as escolhas, né? Vai ter que ver qual que vai ser o que eles vão escolher, né? Rapaz, aí sim, hein? Aos of the Dead. É suficiente. Não zerei, não, o Silent Hill, e... O problema é que no filme, na minha opinião, ninguém vai morrer. Nada, até parece. Com certeza vai morrer. Impossível. Esse tipo de filme, não tem ninguém para morrer. Nunca vai deixar os outros tensos, tá ligado? Aqui a galera começa a ficar tensa, porque tem que ter morte. As duas do começo, o cara ali. Tem gente morrendo, senão, né? As duas do começo, vamos morrer. E vai morrer a gente também, do grupo principal. Certeza. Ah, um dos principais vai morrer também. É, a galera faz tanto filme aí, filme de Batman sem Batman, agora tem filme de Batman sem... Tem curinha, e filme de terror sem terror. É foda. Cara, onde que eu tenho que ir nessa bagaça, velho? Pelo amor de Deus. Oxi. Não era ali, velho? Caraca, gente. Ah, né? Abrir aqui, passa aí, não. Eu acho que eu vim daqui. Acho que o filme vai ser muito ruxado, tem muita info pra compilamento. Ah, boa parte aqui, se você juntar as ceninhas tudo lá, é rapidinho, né? que deixa maiorzinha as partes que a gente tem que andar, achar as coisas também, que nem eu tô fazendo aqui agora. Cara, da onde que eu vim? Nem sei mais. vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo por lá. Ó, tinha que ser lá mesmo Pra sair, tá ligado? Esse brilhinho aqui Hum, pode ser aqui, hein? Pode ser aqui, hein? Tá com cara, hein? Será? Ah, o que eu ia pedir, gente? É, lembrei agora É que vai ter uma hora Que um personagem Eu vou precisar ficar estático Vocês viram, né? Mesmo diminuindo a sensibilidade Se eu não ficar bem quietinho mesmo O negócio treme lá E aí vai dar ruim Então Tipo Se puderem não me marcar nessa hora no chat Não mandar sub Resub 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 de presente Nem susto Ou seja Não fazer nada Porque eu quero corrigir Este... Esta falha De 2015 Tá bom? Estou contando com a ajuda De vocês De vocês Aí a compreensão, né? Porque essa morte Tá entalada na minha garganta Até hoje Apesar de eu ter jogado, né? Jogado depois Pra fazer o final Todo mundo Vivo lá Mas aí Agora eu vou tentar Segurar na mão Tentar segurar na mão, velho Vamos ver Eu nem sei que parte Que é exatamente Então vai ser meio que Na surpresa lá Tipo, eu não vou estar Exatamente preparado, né? 100% Pô, mano Odei essa porra, velho Vamos morar Levo 3 horas Pra achar o negócio aqui, velho Pô, finalmente Melhor que eu desativar As opções Então, é que eu não sei Exatamente quando vai acontecer Eu sei que vai Eu não sei exatamente Que parte, tá ligado? Sabe que o chat Vai fazer exatamente Não Mexe com o dinheiro, né? Também, né, Nath? Aí a galera não é tão troll assim Negócio de marcar no chat Provavelmente vão fazer, né? Mas aí Isso aí Só bobo mesmo que vai, né? Aí não tem jeito Só eu não dar bola mesmo Pra hora que Começar o chat Ficar todo vermelho Aqui pra mim Ai, é Cara, eu não acredito Que eu apertei de novo Marca essa merda Cara, eu nem vi a cena Peraí Eu não vi a cena Viu, ó Como o chat extrai Eu não vi a cena Dá pra ver, né? Diretamente aqui, né? Melhor ver no menu Pior que outro dia, gente Vocês não vão acreditar, velho Lá do Silent Hill Nossa, que gameplay lixo Cara, não para de Ficar conversando Com o chat ali Não presta atenção no jogo Cara, pô Meteu o desliz Quer dizer, não xingou, né? Mas Pô Ah, tá O bicho que saiu correndo Mas Olha lá, gente Olha o que eu tenho que ficar lendo aí Por dar atenção pra vocês, tá vendo? Aí eu tive que falar pra ele Buscar aí Gameplay Que tem gente que grava Em off, né? Se ele quisesse Eu podia até pesquisar pra ele Fazer o que, né, gente? Suportar essas coisas, né? Por vocês, velho Por vocês Cara, não tem nada aqui, velho Eu não acredito Eu não sei pra onde tem que saber Eu tô Começando a pensar Em jogar Em live Só jogos Multiplayer Pegar algum jogo Multiplayer aí E deixar os de série Assim, single player Pra fazer vídeo O que vocês acham? Cara, será que era só um extra ali, velho? Ah, eu Eu respondo Galera Na moral, né? Fazer o que, né? Às vezes é só um ser perdido, né? Tá bom Brother, né? Te deu ossinho Eu queria te encontrar de novo Isso aí Bom garoto Ok, parceiro Você vem comigo Certo? Esse é o plano Não, deixa ele quietinho aí, velho Eu vi um mapa desse lugar Então não vamos no escuro Deve ter Um caminho pela ala psiquiátrica Que sai direto da mina Cachorrinho O lobinho é que nem eu, né? O cara deu um chute nele Ele ainda perdoou É que nem eu com o chat aí Vocês me xingam de tudo Quanto é coisa A live inteira aí Filha da mãe Dá tiro E mesmo assim Eu perdoo vocês, né? Agora Por que que você deu esse tiro Ô Luke? Fala pra mim Seu vagabundo Tem alguma explicação? De aviso pra quê, velho? Oxi De aviso Oxi Caraca, viu, mano É, assustou Coitadinho do aquário Coitadinho do aquário Tadinho do aquário, né, gente? Tudo ou nada Mas tá Pelo menos ele gastou a munição agora Na hora importante Ele não vai ter Viu isso? Eu tenho as mães Nelo, o lobinho Nossa, que pergunta aleatória Mas, Whatsapp Whatsapp Pra manter contato, né? Pessoal do Brasil Grave deficiência de vitamina D, ó Tomar sol Tomar sol, velho E o pixel, o lu Nossa, velho Quem foi o desgraçado Que fez isso? Foi os mendigos? Ah, filho da puta Minha nossa Onde caralho Se eu fui me meter Pelo site do Tangia Dá pra comprar Direto pelo site do Tangia Também, velho Qualquer coisa, né? Pela Merda, cara Pelo PC, né? Isso é mesmo repulsivo Quer dizer Ou navegador, né? No caso Essas portas Parecem blindadas Os pacientes Eram malucos assim Era assim, claro Deixa a gente sair Estão os famintos Congelando Eu vou fazer você pagar Pare já de testar Rapaz Já que tá mal climando Do Silent Hill Também, né? Que a gente acabou de Jogar, né? Tadinho Está dando umas engasgadas O jogo aqui Vai Tadinho Mas que merda Faz, hein? O jogo está tentando Dar uma sustinha Mas Os caras não manjam Só aumentar Fazer um barulho De repente Eles acham que A gente vai cair Num barulho Desafio Eu não arrepiço Nem raiar ainda Nesse jogo aí Quer dizer Se bem que Eles tem 10 anos É, falta pouco Quando completar 10 anos Quem sabe Vou atirar Numa lata Ui Ai, caralho Nossa Quase não acertei o tiro Véi Fala sério Jesus Merda, merda Merda, merda Sei lá, velho Merda, merda, merda Deu um tiro, né? Não é dois tiros por vez? Nossa Porra, porra Puta merda O cachorrinho Sai fora daqui Fala sério Cara Eu pedi o facão Nossa Isso foi muito rápido Cara Nossa Se não tivesse o facão ali Então Eu tava fudido Eu perdi o facinho Tá bem, tá bem Puta merda Será que vai dar ruim? Que diabos Porra A gente fica brilhando Para os bichos, né? Foda Ai Filha da puta Não Não Fica quieto Nossa Tinha dessa parte também Calma, calma, calma Ainda dá Vai, lobinho Pega Sai de cima de mim Hoje não Desgraçado Quem foi o arrombado, velho Dá banho Dá time out De dez horas Para não Caralho Filha da mãe, velho Tá certo Mano Para mandar um time desse Só pode ter sido gold, velho O Luke não Não tem as manhas, não O time, velho Onde você está? Filha da puta Quase matou Nossa, não lembro Eu tinha aqui, não, velho Então acho que eu não Deve ter morrido Da outra vez O que? Quer dizer Não, eu não morri Ô, Nath Alguém dá um banho De cinco horas aí Para não correr risco É, precisa atirar nele Cara, ele não recaigou Uma vez aí Nunca tenha visto É a bordo O pesadelo Ok Ah Foi, apossar o nariz Desgraça Um de cada vez, pessoal Tem pra todo mundo Calma, calma Tira Não, Nath Brincadeira, né Toma, Malu Ai, Jesus Ai, Jesus Acho que munição não é um problema Com essa doze aqui, não Vai faltar munição, velho Só o que me falta, né Cadê ela? Só o que vai faltar, né Nada bom Tem vários ali Que não precisava dar tiro, né Opa Obrigado aí, Miguel Tá seguindo Tamo junto Ai, merda Ai, merda Ai, merda Ai, merda Cadê o cachorro? Cadê o cachorro, velho? Cadê o cachorro, velho? Ele não tava aqui? O cachorro queimou, né Virou cachorro quente? Não, né Não mostrou isso, velho Então, não, gente Para de mandar F, velho Não morreu, não Já já ele aparece Então vou colocar vocês aqui, ó Ah, não, não Parece que o lobinho ia morrer aí Ali eu acho que tinha que atirar no meio Pra matar os dois bichos, né Senão a gente Eu acho que ia de base ali, velho Não sei se ia dar tempo de dar os dois tiros Eu vivo num lugar desses, é, eu sei Pra entender mesmo, ó Nossa Eu vou te matar, hein? Explodir alguma coisa Melhorou a barriguinha, né? O caganeiro aí Tá falando que eu matei o lobinho Não matei, não O rei aí Tá falando do trono Será que tenha melhorado, né? Você falou que ia voltar Melhorasse Então acho que melhorou, né? A gente viu lá O estrago que você fez no banheiro lá Lá no Silent Hill, velho Né, gente? Sanitarium Ó que liga a lanterna, gente Ó Oxe Caraca Cara é bom Cara é bom Merece Merece viver, né, gente? Tá que seguro, mendigo? Ei, cara Aí, ó Vem aqui Ah, tem o quê? Tá tudo bem Desgraça Certinho, amigo Te vejo do outro lado, né? Abelidoso cuidador lupino Chupa Quero retratação na minha mesa Agora Tavam até me ameaçando aí, pô Oxe Tá maluco Ih Porra Ih Não Já ganhei a conquista lá Quer dizer que Tá vivo Tá vivo, gente Calma Lobinho tá vivo Rapaz Aí agora matou o mundo Não Lobinho é esperto pra caralho Aí, ó Sobrevivente americano no Canadá Aí, ó Matou Né, quem acha o lobinho aqui, rapaz? Só, só explodiu ali Ele tava no segundo andar Só ali Aquela área no primeiro andar Que explodiu Vamos, pessoal Rápido Temos que achar o Mike Aí Ai Eu tô meio que imancando Aqui, pessoal Acho melhor continuarem sem mim Vambora, vambora Ninguém solta a mão de ninguém, velho Tá bem Tá bem Para, velho Tá bem pra caralho, hein Não tá faltando perna Não tá faltando nada Pargadão, né Gente Deixa eu ir no banheiro rapidão Antes que, né Vambora Eu perdi uma música importante Aí O que que era? Cagou rápido É que eu não limpei Ó Não, não tem arma, velho Tá indo aqui, confiante, né Merda O Mike deve ter trancado Quando passou Tem que ter outro jeito De entrar Peraí Aí Isso aqui Digo Nós devemos tentar Bom Não temos uma gama De opções aqui Ok É, esse deve ser o último lugar onde eu queria estar agora E aí, quem vai primeiro? Depois de vocês Nada mais Acha que esse é o túnel para o sanatório? Claro que é Aonde mais ele iria? Sei lá, velho A rede de esgoto Cris Sei que tá ferido Mas temos que ir Tá bom? Tô tentando, Wesley Tô tentando, Wesley Tô tentando, Wesley É melhor fechar isso, certo? E se alguma coisa estiver nos seguindo? Tá bom, fecha, mas a gente precisa se mexer, você vem depois, por favor Nossa, por que que não espera? Caralho É um bar desgraçado, vai deixar morrer Que filha da puta, mano É, só largou ela aqui, né, coitada Oxi, fala sério, mano Vou deixar eles morrer tão de propósito, só porque fizeram isso, ó E vale a pena esse e-mail que não mudou nada do original Se você já jogou o original, tá contente com o original, não vale a pena não Só se você nunca jogou Tamo junto, Zubuma Os bichimita nós, os bichimita nós Não sei lembrar do antigo, não lembrei Que acabou de... Acho que a Senna tinha acabado de falar, né Alguma coisinha Parece que eu vou ler Hum, que é gamer, né, gente Ah, e ela falou a Jéssica? Nem prestei atenção na fã de Jéssica Achei que era a Amy Imitando a Amy, olha eu É, então Verdade, nossa Falou Jéssica ainda, né Olha, olha ali Ah, que ótimo As quedas já eram Nunca mais chegaremos lá em cima Não, eu acho que eu consigo É tipo, uma parede descalada Vou continuar Nos encontramos no chalé Eu vou buscar o Mike Boa sorte Aí Você não pensou isso na primeira vez Será? Eu investiguei a voz Mas aí a Jéssica Podia estar viva então Na primeira vez? Não sei Não lembro realmente Prestar atenção aqui Que eu nem percebi Que falou Jéssica Tá ligado? Tá viva? E lá, vamos lá Vamos escorrer perigo desnecessário, né Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso mesmo Eita, faz cor disso Ai, eu venci Eu venci, cacete Nossa, que atrasada Você tentou me marcar aí Pra ver se ia atrapalhar Nossa, eu já tinha terminado Pelo amor de Deus, cara Fazer direito o bagulho Pelo menos, né Cadê? Aqui que o Josh caiu? Será que é assim que a gente faz o final dele? Acho que jogaram o prisão dele Sem desculpinha Sem desculpinha Olha aí E aí E aí A gente não tem arma, não tem nada, né? Tinha que encontrar o Josh, eu quero ir para o outro lado então. Você está bem? Ele vai pôr a doze ali mesmo? O que merda está fazendo aqui? Eu ia te avisar sobre os uendigos. Eu percebi. É. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. É, ele deixou a doze ali. Não tinha mais nada. Rapaz, acho que não ia entrar ali, né? Mas podia quebrar. Não sei se era ferro, cabo. Não sei se dava para quebrar. Vou tirar pelo menos a parte de madeira, né? Me pergunto o quanto essas consultas servem para ajudar você. O cara está apodrecendo, cara. Você simplesmente não me ouve? Está tudo... Acho que essas partes não tinha no original, né? Fodido. Vou deixar você sozinho, Josh. Está na hora de aprender que há mais para se temer do que a imaginação confusa de um moleque mimado e autoindulgente pode sonhar. Havia tantas pessoas que se importavam com você, dispostas a ajudar. Mas você sempre escolheu afastá-las e agora está sozinho. Se bem que pelo jeito não ficará sozinho por muito tempo. Você não ficará sozinho. Respire fundo, Josh. Respire fundo. Olha o Dr. Gold aí, ó. O quê? Não. Não, não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, de novo, não. De novo, não. Aqui, né? Não. Sai daqui. Sai daqui. Ah! Fica longe de mim. Não, vocês estão mortas. Vocês estão mortas. Cala a boca. Não. Não, vocês estão mortas. Josh! Eu não recebo potes de vocês. Eu não recebo potes de vocês. Não podem mais. Não recebo potes. Tá bem? Tá bem? Confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. Bom, provavelmente já tinha e eu só não lembro mesmo. Então, vou ficar na minha. Vim jogar uma coisa. Ah, tá. Jogava, é. Eu lembro alguma coisa assim. Fica assombrando aí. Vocês não são meus. Estavam sozinhas lá embaixo. Não, não. Não, lembrei agora. Não, não, não. De novo, não. Doidinho, doidinho. Sozinhas. Nós estamos com a gente agora. Não. Sua família. Fiquei longe. Fiquei longe de mim. Fiquei longe. Rapaz. Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Se vocês morressem, eu juro. Eu juro que eu tentei achar vocês. Não! 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 Não, 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 não. Eu não tenho que obedecer vocês. É isso que você quer? Não! Não! Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz! Por que estão fazendo isso? Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Estou em Minas! Que essa coisa era uma pessoa É, talvez um minerador Talvez alguém que trabalhou no sanatório Tinha tanta loucura acontecendo aqui Que isso não me surpreenderia Que tipo de loucura? Alguém estava Capturando os vendigos Prenderam todos em umas amarras Vi umas coisas bem bizarras Uau Devo ter soltado eles quando explodiu o lugar Hum, suave Acho que estamos perto Da toca Como você sabe? Não sei, eu estou me sentindo terrível De repente Pode crer Eu não quero mesmo entrar aí Tá bom Vou entrar Acho que era só para dar uma verificada Será que ela não é melhor Tem um caminho ali para lá Tem certeza? Eu não morri ainda Famosas palavras finais Ih rapaz, não brinca com isso não Eu não sei, eu não estou sentindo meus dedos Mas se pá não dava né Eu sei, eu sei Continua se mexendo Ninguém gosta de bunda fria Embora a sua seja boa Deixa eu ir lá Que isso, cara O corpo da Jéssica nem esfriou ainda Espera aí, você estava na parte mais funda Eu não disse isso Eu disse que estava ok Tipo, não tinha nenhum tubarão nem nada aqui Tubarão Ótimo Obrigada Tá ficando mais fundo Ok, ok, ok Ei, tá ficando mais raso Vamos conseguir Ai meu Deus Não dá Não Por que eu fiz isso Meu Deus Conseguimos Conseguimos o que, velho? Tá maluco? Tá maluco? Nossa O tiozinho lá, velho? Ah Caralho, o aquário estava ali com a gente, mano É, eu acho que a Jéssica morreu mesmo, hein, gente Você viu isso? Se pá, hein Corra, pois Ai meu Deus Não Eu vou vomitar Pera, 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 calma, calma, calma Eu acho que eu vi alguma coisa Não Não, 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 eu não Eu não tenho que obedecer vocês Não tenho que obedecer vocês Ei, ei, Josh Ei, Josh Vocês não podem mais me dizer Não podem me dizer o que fazer Tá bem, eu confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. Malucinho. Isso aí já era. Vamos ver se consigo o final dele, velho. De primis. Não faço ideia de como tem que fazer, mas... O que ele tem, Mike? Acho que ele tá viajando. Josh! Mike! Josh! Eu não lembro o que acontece com ele no original. Não precisa falar, hein? Não precisa falar. Segura. A pão resolve, velho. Embora. É. Não tem como o Josh chegar até lá. Ok. Se me ajudar a subir, posso voltar e avisar que estamos bem. É. É. Boa. Traz o Josh de volta por onde viemos e nos vemos no chalé. Toma cuidado. Você também. Vamos lá, seu filho da puta pirado. Você não precisava me bater tanto, cara. Ah, sim. Me desculpa por isso, cara. Achei que tinha matado a Jess. Eu errei. Se me lembra do ano 2011, tinha um guri gordinho assim na sala, tiraram ele da escola. Não faço ideia do que aconteceu com ele. Ah, eu sei, pô. Ele aparece no chat aí de vez em quando. A gente aparece cedo. Aí, tal. Antes de começar a live. Gosta de... Manda bala, não. Não manda bala, não. Alguma coisa becker. Acho que ele tá aí agora, neste momento, no chat, inclusive. Comprou o PC recentemente. Pô, então ficou bem. Comprou o PC recentemente aí. Tá feliz. Aparecida nas corridinhas de GTA, recentemente também. Acho que ele tá zoando, né? Ou não. Não, você não é! Eu! Não, você não é! Ah! 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 Acho que foi assim que terminou da outra vez. Ué. É, eu tenho que ver depois. Aparentemente, tem um final novo com ele. Mas acho que foi exatamente assim que ele morreu da outra vez. Nossa, a irmã dele matou ele, velho. Caraca, o médico! Mano! Esquecido completamente desse mano, velho. Então, parece que tem um final novo dele, velho. Depois eu vou ver como tem que fazer. Acho que talvez não dê a pancada nele lá. Sei lá, né? Rapaz, eu tinha esquecido dele já faz tempo, né? Aí depois eu vejo, depois eu vejo. Aí qualquer coisa eu posto lá no YouTube. Inclusive, né? Já tem lá vários outros vídeos de vários finais também. Então, quem perdeu, ó. Tá na playlist. Sei lá, Luke. Vai até ajudar. Ele tá perguntando se o Antildo será com os atores que fizeram os personagens aqui. Mas, cara, sabe o que pode ser também? Outra história, velho. Tá ligado? Pode pegar o nome, o formato e tal. E fazer uma história diferente com outros. Como se fosse outro grupo de amigos também. Caralho. E aí E aí E aí E aí Pode ser, tipo Outros amigos, mas nessa montanha Tipo, 10 anos depois Aí, tipo, eles sabem Já ficou meio que lendo O que aconteceu com esse grupo de pessoas aqui Tá ligado? Pode encontrar algumas referências Essa possibilidade também, né? Que nem aqui, aconteceu lá Um ano depois da morte da Beth e da Hannah lá Tá ligado? Pode ser nos dias atuais, tá ligado? Aí já Eles souberam que morreu aqui Um grupo de pessoas Que tinham os mendigos Ah, é só lenda isso aí Isso nem existe Aí Vai lá O casal vai lá trepar na cabana e morre Ai, ai Cara, eu vim daqui Ou dali Sei lá Quem sabe, né? Eu acho que eu vim daqui, né? Pode ser também, né? Pode ser também Contar a história dos mineiros Eles comendo As carnes Pior que a gente não tem arma, né, velho? Pode atacar isso na cara do bicho Não pode não O cara é bruto O cara é bruto Porque esse aqui me lembrou o Yasuke quebrando Uma porta lá Que ele podia ter aberto Ih, caralho Nossa, não lembrava o que tinha aqui, não Quer dizer, eu não sei se eu vim por esse caminho, né? Não, não é agora, não Não é agora, não Relaxa Tá tudo bem Tá tudo bem Foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo O povo comemora, né? Galera tá comigo Isso aí, galera Você nem sabia, Luke? Tem que se mexer ali Não é agora Foi... Só morreu a Jéssica Só que era obrigatório só morrer E o Josh, né Que era obrigatório morrer também, né Confia Mortes totalmente inevitáveis Era assim Inevitável Vai, filha Nossa, velho Sei lá, né Os comandos desse jogo Caraca, mano Tá maluco entrar aí Vai morrer Não lembra nada Mentira Não existe possibilidade de entrar nessa água Vai morrer Vai morrer de hipocrisia Não, outro final ali Não sei se é o novo, né Não faço ideia de como é o novo Tem que ver NãoOOM Ah! E aí E aí E aí E aí E aí Vamos abrir logo isso Pessoal vamos Estão aí Deixa eu entrar A gente tá aberto? Ai caralho Que engraçado Meu Deus Você tá péssimo Vou ficar pior se ficarmos aqui Vamos Aí tá só o pozinho né coitado Dá pra não rasgar o braço aí né Ok Mike o que aconteceu com o George? Pegou ele Meu Deus que jeito horrível de morrer Nada bom O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão Pode ter alguém lá ainda Esse esquema de câmera aqui acho que lembra mais o antigo né Se Tiver alguém sobrando Devem estar no porão Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso Sai daqui vai 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 Ai, ai, ai Dessa vez vai, gente Filha da puta Filha da puta Chega Chega, chega Ufa, acho que foi Foi, foi, foi Foi redimido Ai, ai, carai Tentaram dar tiro ainda, véi Filha da mãe, mano Ai, ai Tá lá, gente Tá lá Você vai sobreviver Dessa vez, gente Carai Tentaram dar tiro mesmo, né Jambado safado É o Josh, né Parece Era, né Era, né Ai, carai Tinha outro Ai, meu Deus Para Nossa senhora Eu vou começar a suar, véi Caralho Nossa, eu não lembrava que era dois Eu lembrava que tinha um Ai, dois Caraca Pera Cara Eu acho que ele Ele fica Ih, rapaz O que? Ai, para, para Meu Deus Meu Deus Não acreditei mais Mano Três, cara Inacreditável Eu não sei Eu não lembro o que tem que fazer Para salvar ela, não, véi Carai Será que tinha que ter corrido Pô, então Por, véi Ai, ai Ufa Respirar Ah, não sei se correr ainda dá bom, véi Ai, vai, vai Será que vai ter mais, gente Ai, suuuu Meu Deus Meu Deus do céu, véi Rapaz Rapaz Caraca, mano Nossa Pode respirar agora Nossa, pode respirar agora Não, tá Outra vez a senhora não sobreviveu, não O que sobreviveu foi a Emily e o Mike Só A primeira vez A galera ficou me zoando Que era justamente Que era os dois babacas, né Entre aspas Ah, foi bom, né, gente Foi bom, né Pô, conseguimos salvar bastante Porra Não Caralho E o Matt Matt sobreveu também, né Tá bom, tá bom Ah, só a Jessica, né, véi Eu achei que ia conseguir salvar geral, véi Mas não deu não A Emily sobreviveu Ah, ela é guerreira, né, gente Ela é guerreira É, o velho Não sei como descrever ele Tipo Disse que achou que ele seguia vocês no início Mas alguém no grupo achou isso? Bem, sim É possível que eles tenham matado a Emily? O quê? Não Não, não, não Você não tá entendendo Não em... Se ele atacou vocês Ele salvou minha vida E eu o vi morrer Não, a experiência desses últimos jogos assim ajudou, né A lembrar que o jogo é pilantra, né Que tentar ser herói dá ruim nesse tipo de jogos Ele tá bem? Já pararam de examinar ele? Tô um pouco preocupada porque Sabe, eu sou a namorada dele Ele contou isso? Provavelmente eu não fui a melhor pessoa em alguns momentos Mas Ele sabe como eu sou dedicada a ele Ele sabe Ele disse que sabe, não é? Lembro não, Luke Mas eu suspeitei quando falou ali do Do... Da maldição Acho que recomeçou quase duas, né Ele não foi o suficiente Ele tava totalmente maluco Mas foi o que o jogo deu a entender, né Eu achei que ele tinha atacado a Jess Achei que éramos meus próximos Depois que as irmãs dele sumiram Ele vinha falar comigo Disse que era a única que entendia ele Eu achei Que tínhamos uma ligação Se você precisar falar com alguém Eu tô bem Às vezes Após uma experiência traumática Eu disse que tô bem Por que você bateu no Josh? Ele tava agindo como um maníaco E eu Tive que parar e Você não disse que ele estava amarrado? É, mas Ok, eu Ok Isso não é bom Você não tá entendendo Ele tava tentando ferrar nossas mentes Eu não fui rápido o bastante Eu tava tão perto, cara Se eu tivesse sido um pouco mais rápido Eu Eu teria salvado ela Ela podia ser salva Foi cauteloso, né Vasco A culpa é minha A culpa é dele, gente Viu? Jess morreu por minha causa Exato Você precisa me ouvir Eu não tô nem aí se vai acreditar ou não Não importa porque você vai Precisa ir até as minas O que tem nas minas, Sam? Vi o que tem lá embaixo E daria tudo pra não ter visto Tem um final novo do Josh Que aí depois eu vou fazer Ih, rapaz Ih, rapaz Provavelmente vai dar problema, né? Vai dar problema isso aí, né? Já pode pular, né? Ah, isso aí já tem alguns anos depois Não, pera Isso tinha no original? Cara, acho que isso Isso tinha? Não tinha não, né? Será que é o gancho pro filme? Eita Ah, ela ficou pesquisando sobre os wendigos Pelo jeito Nossa, eu não ia pegar esse extra aí Se tivesse matado ela ali Então foi importante, hein? Que merda Já levantei Já levantei Ela ficou amaldiçoada? Ih, rapaz Obrigada, galera Então que não tentou me matar, né? Matar ela ali Merda Quem que era essa voz? Olha, novidades Caralho Será que vai ter uma continuação do jogo? Ou será que é gancho pro filme, velho? Não sei Mas enfim Cara Ela ficou anos aí pesquisando sobre os wendigos, velho Interessante Interessante Bom, é isso então, gente Se vocês souberem de mais coisas Que tem novas aí Depois me fala aí Eu vou Depois vou tentar pegar o finalzinho lá Eu posto lá no YouTube O finalzinho do Josh Ih, é nóis, cara Ai, ai, ai Cara, joguei muito bom, mano Sério Ainda pra mim, eu acho que ele é o melhor do gênero, velho Assim Assim Tecnicamente Talvez não Mas, sei lá É o que mais Tipo Acho que nem tanto a história também Mas É o que Sei lá Imersão dele, né? Bem legal, cara Ainda pra mim, assim É o mais legal, velho É hoje Por isso que sempre a gente fala, né? Os criadores do Until Dawn Mesmo sendo, né? Tipo, já saiu vários assim Mas o Until Dawn foi muito referência Não foi o primeiro Mas pra mim Acho que foi o Que mudou, né? O gênero mesmo, né? Esse gênero assim Tanto que veio um monte depois, né? Eles mesmos E até de outras empresas Bem bacana Que é tipo assim Realmente As escolhas assim Parece que tem peso mesmo nesse, né? Mas é isso aí Então, gente Muito bom Muito bom Zeramos novamente Joguinho Esse joguinho é bom Se você nunca jogou Acho que o remake Vale a pena, né? Mas se jogou Acho que não vale não, né? Não vale não Então é isso aí, gente Top Foi bom Atrás do final do Josh